O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Uma das matérias-primas mais utilizadas pela humanidade é a madeira. Ela pode assumir várias formas e tem diversas utilidades. Você gosta do assunto? Pois então, o curso de Engenharia Industrial Madeireira, que é o assunto do vocação de hoje, pode te interessar. Engenharia Industrial Madeireira Mas antes de tudo, você sabe o que o Engenheiro Industrial Madeireiro faz? A profissão de Engenheiro Industrial Madeireira, ele trata do corte da madeira, do processamento dessa madeira, então secagem, beneficiamento, e a transformação dessa madeira em produtos como pisos, móveis, telhados, celulose-papel, biomassa. Então, o Engenheiro Industrial Madeireiro, ele cuida de todo esse processamento, inclusive do gerenciamento dessas indústrias, do projeto das máquinas, equipamentos que são utilizados para fazer esse beneficiamento da madeira. E é assim, é uma profissão relativamente nova aqui no nosso país, mas que na Europa existe há quase 200 anos como profissão de beneficiamento, de tratamento de madeira. O curso de Engenharia Industrial Madeireira da UFPR foi criado em 1998. Ele foi o primeiro do país, e quem estuda aqui na UFPR vai conhecer durante o curso a parte técnica da madeira, além, é claro, de incluir a engenharia depois de formado. Por isso, as exigências vêm desde cedo. Na prova do vestibular, o foco maior está nas questões de matemática, física e química. Esperamos que os alunos que cheguem ao nosso curso possam ter boas habilidades em termos de conhecimentos da área de física, matemática e química, tendo em vista que esses são conhecimentos fundamentais para um engenheiro conseguir desenvolver suas atividades no mercado de trabalho. Então, esperamos que os alunos queiram, de alguma forma, utilizar esse conhecimento na sua vivência prática do dia a dia. E a dica não vem só dos professores. Os alunos também afirmam que a parte de exatas é essencial no aprendizado do curso. Os estudos exigem bastante empenho e dedicação. Primeiro, tem que se preparar porque tem muita física e matemática, né? E, claro, que se gostar de química também conta bastante porque tem uma carga horária grandinha de matérias de química. Tem muita física para a gente ter a base de engenharia mesmo, sabe? Física e matemática. Então, eu recomendo, para entrar no curso, tem que gostar dessas matérias. Quando eu entrei no curso, como todo mundo, quando escuta o nome Engenharia Industrial Madeira, às vezes acaba descredibilizando a parte de engenharia industrial. Foca só em madeira. Então, eu não tinha a ideia de que nós teríamos tantas matérias exatas. O que foi bom, porque me deu uma dimensão maior do significado desse curso, certo? Da qualidade do curso, que é conhecer um pouco mais sobre a engenharia e estar pronto mesmo para todo o processo de madeira. Matérias novas, digamos assim, ou que a gente não tem ideia quando entra, essas foram que eu te desprendeu um pouco mais de energia. Eu não digo que foram difíceis, mas que desprenderam um pouco mais de energia para que eu me adaptasse e gostasse ainda mais do curso. Esta graduação possui uma vasta grade curricular reconhecida pelo Ministério da Educação. Além das aulas teóricas, os alunos também contam com aulas práticas e projetos de extensão que enriquecem o aprendizado. Nós temos diversos laboratórios. O aluno, já no primeiro semestre, tem contato com um laboratório, que é o Laboratório de Anatomia da Madeira. Então, ele vai ver como é que é microscopicamente a estrutura de uma madeira, capaz de identificar diversos tipos de madeiras através da sua microestrutura. Nós temos o Laboratório de Serrarias, de propriedades mecânicas, propriedades físicas da madeira, painéis, polpa e papel, biomassa, biodegradação. Então, tem uma parte prática muito grande no curso que o aluno vai vendo ao longo dos semestres. Hoje, o curso de Engenharia Industrial Madeireira desenvolve alguns projetos específicos de extensão. Nós temos algumas atividades que são coordenadas por alguns professores, onde os alunos participam desses programas de extensão. Nós temos atuado especificamente na divulgação do curso. Acho que isso é um trabalho importante, por conta de ser uma profissão nova. Então, nós temos feito esse trabalho, em conjunto com professores, com os acadêmicos, de divulgar cada vez mais o que é o curso de Engenharia Industrial Madeireira oferecido pela nossa Universidade Federal do Paraná. E depois de formado? O mercado de trabalho para os engenheiros madeireiros no Brasil é bastante amplo. Vamos ver o que motivou esses estudantes a escolherem a Engenharia Industrial Madeireira. Desde pequeno, meu pai me levava em indústrias madeireiras também. E eu sempre tive esse interesse por indústria mesmo. E quando eu estava pensando em entrar na faculdade, o curso era novo já, sabe? Então, eu comecei a pesquisar mais sobre o curso, sobre o campo de trabalho, tudo, e me interessei muito, sabe? Ao meu ver, o curso de Engenharia Industrial Madeireira, assim como qualquer curso de Engenharia, tem a parte industrial, então tem a possibilidade de nós aí desenvolvermos a indústria brasileira, que é uma indústria ainda nos primórdios, no começo. Depois que madeireira, por quê? Porque eu venho oriundo do interior, eu acompanhei o desenvolvimento, sei que o material madeira é um material muito rico, muito valioso. E aquele que tem um pouco mais de conhecimento e que busca nesse âmbito da madeira, sabe que o material madeira não serve apenas para ripa, para caiba, mas sim papel e celulose, nós temos extrativos, nós temos uma gama de produtos e possibilidades com material madeira muito grande. E na Universidade Federal do Paraná, o curso de Engenharia Industrial Madeireira te prepara para todos os âmbitos, tanto a parte química, te forçando ali a papel e celulose, a extrativos, quanto te ampara na parte de engenharia mesmo, a parte industrial. Nós temos ali elementos de máquinas, nós temos máquinas térmicas, máquinas hidráulicas, mecânicas, então te possibilita ser um engenheiro completo. Vamos sair da Universidade agora para saber como é a rotina de um engenheiro madeireiro no mundo profissional. É o Papo Profissa de hoje. Eu escolhi o curso Engenharia Industrial Madeireira principalmente porque eu queria fazer um curso de engenharia, isso eu tinha certeza. E como eu já tinha uma irmã que já estava cursando, eu já fui conhecendo o curso através dela e participei de feiras de profissões da Federal e também uma coisa que impulsionou muito a minha escolha foi uma reportagem que eu vi de algumas mídias que circularam na época sobre o grande potencial do setor e também a demanda por esse profissional da área no mercado de trabalho. Pela minha experiência não foi difícil, mas é preciso você correr atrás, você construir uma carreira desde quando você entra na Universidade. Então eu vejo assim que para você entrar no mercado de trabalho, no ramo de engenharia madeireira, como é um curso bem específico, ele ainda está muito voltado à Universidade e ao seu network. Então a Universidade vão ser professores que vão indicar você a vaga ou até mesmo colegas. Nós aqui na BIMS recebemos solicitações de empresas pedindo que indique alguns profissionais da área e nós ou entramos em contato com a Universidade ou mesmo indicamos colegas nossos para essa vaga. Então tem oportunidade, só que você tem que estar aberto a isso. Então se você quer trabalhar, por exemplo, na parte da indústria, a nossa base é o interior. Não adianta você querer ficar nos grandes centros. Se você quer trabalhar já na parte de consultoria, na parte de projetos, na parte de logística, que é toda a área de atuação da engenharia de engenharia madeireira, aí você consegue ficar em grandes centros. Pretendo continuar nessa área que eu atuo, assim, na parte de trabalhar na associação, na parte de assessoria, mas eu quero expandir para outras frentes de trabalho. Então hoje eu atuo na área da qualidade, mas quero atuar em outras frentes ligadas ao setor madeireiro, como por exemplo, a área ambiental, que está se falando muito de logística reversa, parte de segurança de trabalho com a NR12. Então eu quero expandir, mas isso são planos para o futuro. Bom, primeiro, dedique-se ao curso. Dedique-se às disciplinas, que é ali onde você aprende a parte técnica. Mas o engenheiro de serão madeireiro, ele tem que ter outras aptidões. Então desenvolva novas habilidades, como por exemplo, a liderança. Você vai chegar a um cargo de liderança, ou seja em fábrica, ou seja em outro local de trabalho, você vai precisar exercer isso. Estude novos idiomas, isso é muito importante para o nosso setor. Nós somos um setor muito envolvido internacionalmente. E se tiver oportunidade, faça um intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio para a Alemanha, através da Federal. E isso agregou tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então isso é uma dica que vale muito a pena. Hoje, até quando a gente foi ver os nossos candidatos aqui na BIN, a gente sempre fez o intercâmbio, porque essa é uma experiência que você precisa ter. E também manter sempre o contato com os seus professores, com os seus colegas, porque um dia você vai ser lembrado. Eu estou muito satisfeita com o curso, estou muito satisfeita com tudo que eu aprendi da universidade, porque realmente eu estou aplicando isso na prática. Então às vezes eu vou visitar algumas empresas, então a gente visita empresas aqui do norte ao sul, e assim, realmente a gente está aplicando o que a gente viu. Então, viu alguma coisa em laboratório, ou mesmo na própria aula, e você vai para o campo de trabalho, na prática, e você fala, ah, eu já vi isso antes. Então isso é muito gratificante. E você poder exercer isso, você poder ensinar o que você aprendeu. Nós trabalhamos aqui na área de assessoria, então a gente tem que ensinar as pessoas, oh, faça desse jeito, faça de outro jeito. Então isso é muito gratificante, porque tudo isso que a gente sabe veio do curso da universidade. Tome nota de algumas informações básicas sobre o curso. As aulas são realizadas tanto de manhã quanto de tarde no Campus Botânico. Para saber mais sobre o curso, só entrar no site que está aí na tela. E aí, se interessou pelo curso de Engenharia Industrial Madeireira? Ou ainda está na dúvida? Não tem problema. Na próxima semana, tem mais um curso para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto